Bem-vindos ao primeiro show de balé de bonecas de papel! Viva! Uhul! É tão emocionante! E agora, com vocês, nossas belas dançarinas! Mas que absurdo! Vocês não podem mostrar isso para as crianças! Alguém roubou nossas roupas! Peço desculpas pelo contratempo. O refrigerante e as rosquinhas são por conta da casa. Voltamos já! Oh, não! Nosso primeiro show está arruinado! Calma, meninas! Vamos resolver tudo rapidinho! Não é, Su? Claro que sim! Vamos começar! Vejam o que eu tenho! Essas são as caixas mágicas de transformação! Vamos dar uma olhada em seu interior, certo? Aqui tem uma máscara facial maravilhosa! Justamente o que precisamos! Agora deixe-me... Ah! Sim! O que é isso? Sammy, não tem máscaras pra você aqui! Vai, vai, Su! Tá bom! Muito bem! Isso vai te ajudar a se livrar de todas as espinhas! Aham! E vamos ver! Ótimo! Uau! Funcionou mesmo! Exatamente como eu esperava! Obrigada, Su! Nossa pele está suave como seda agora! Podem me agradecer também, pois fiz esses pijamas fofos pra todas vocês! Ah! Que lindo! Aqui está, meninas! Vocês três parecem confortáveis! Esse roupão é muito macio! Oh! Credo! O que há com o seu hálito? Acho que vamos precisar de mais ajuda! Não tem problema! Tenho certeza que temos tudo o que vocês precisam aqui! Aqui está! Muito obrigada! Não se preocupe, amiga! Conte comigo! Muito bem! Vamos lá! Ah! Meu hálito está fresco de novo! Obrigada! Que tal todas vocês ficarem cheirosas? Ah! O que temos aqui? Oh! Lavanda! Hum! Tem cheirinho de campo! Que cabelo é esse? É a minha nova imagem! E aí, gostou? É claro que sim! Ah, sim! Também precisamos de penteados bonitos! Está bem! Vou ver o que eu posso fazer! Hum! Que tal esse aqui? Parece muito elegante! Você experimente! Uau! Ficou linda! E tão brilhante! Mas uma bailarina precisa de outro penteado! E a gente! E a gente! Também somos bailarinas! Não me esqueci! Vocês vão usar este e este! Aqui está! Oh! Você está tão linda! Você que está! Não! Você! Não! Você! Com isso, vocês duas, ainda não terminamos! O Sammy tem razão! Vamos criar novos trajes pra vocês! E aí, vamos lá! Esse vestido não é lindo! Oh! O que mais? A decoração, é claro! Vou te ajudar! Só vou... Oh! Está preso! Por que isso sempre acontece comigo? Graças a você, Sam! Agora é só jogar o glitter! Glitter! Estavas trabalhando feito um louco ou se você dormindo? Acorde! Experimente este, querida! O que achou? Tem glitter demais! Agora meu vestido está perfeito! Sei não! Gostei mais da outra versão! Uf! Ah! Os cães agora são estilistas! Ei! O que há de errado com esse armário? Sou só eu ou tem alguém lá dentro? Você pode abrir, Sue? Tudo bem! Oh! O que está fazendo aqui vestida assim? Essa roupa é... Ótima! Ei! Não ria! Foi tudo o que eu encontrei! Sim! Não tem graça! Essa é a minha fantasia de Halloween do ano passado! O que você está fazendo aqui? Achei que era pra você me vestir também! Bem, estou no meu intervalo de cinco minutos, está vendo? Mas não posso subir ao palco vestida assim! Uou! Ok, ok! Segurem-se! Hum! Acho que tenho uma ideia! Quem disse que esmalte só pode ser usado nas unhas? É bom que tenha mais de uma cor! E agora, veja isso! Estamos prontos pra ir! Oh! Quem deixou esses petiscos deliciosos aqui? Espere um segundo! Oh! Espere! Não posso comer com esse vestido! Senão vou manchá-lo! E aqui vamos nós com o último vestido! Veja como ele é lindamente detalhado! Tudo que me resta fazer é colorir e decorar! Decorar o quê? Podemos usar esta pele! Não mais! Não se preocupe, Sue! E não guarde rancor do Sam! Encomendei meu vestido online e ele já chegou! Quer dar uma olhada nele? Claro que sim! Oh, você é tão atenciosa! Incrível! Tudo que temos que fazer é colorir! Aqui vamos nós! E agora o... Excelente! Sue, decidi que quero trabalhar com música! Ai, ei! O que está fazendo? Pare! Você vai arruinar minha imagem! Desculpe, Sam! Mas agora o mais importante é concluir esse traje! Desculpe-me por incomodar, mas você pode ir comigo? Só esquecemos de uma coisa! A maquiagem! Veja quantas cores brilhantes! Temos que ficar bonitas pra nossa apresentação! Nos ajude, Sue! Vamos ver se temos algo útil em nossas caixas mágicas! E... Ush! Eu sabia que ia funcionar! Como provavelmente já deve ter adivinhado, dentro dele temos tudo o que precisamos pra uma maquiagem perfeita! Como ela fez aquilo? E se a minha bala for mágica também? Samy, você deveria ter mais cuidado! Certo você! Vamos lá! Aê! E vamos começar com o batom! Esse tom deve ficar bem em você! Hum! E é saboroso também! Ei! Não coma tudo! Aqui vamos nós! O que você acha dessas sobrancelhas? Ah-ah! Não gostei! Ok! Tudo bem! Que tal agora? Ah! Bem melhor! Fiquei muito bonita! Tá obrigada! Vou praticar minha dança! E agora é minha vez! Estou prontíssima! Então também estou! Acho que essa cor é a sua cara! Um toque final e pronto! Onde está a minha próxima aspirante à dançarina? Dê uma olhada nisso! Também sou maquiadora! Adorei meu novo visual! O que você achou, Suzy? Acho que você deveria vir aqui! Não nos resta muito tempo! Aqui está! E pronto! E aí, você gostou? Oh! Amei! Estou tão bonita! E chegamos à linha de chegada, meninas! Tchau, tchau! Vamos tratar da parte mais importante do traje de uma dançarina! Vocês estão prontas para brilhar, meninas? Vamos lá! Uuuuh! Posso ter a atenção de vocês, por favor? O show vai começar! Uau! Vocês estão incríveis! Bravo! Que lindo! Amamos vocês! Não se esqueça de deixar um joinha pra gente, se tiver gostado do programa de hoje! Até breve! Meninas, vocês foram incríveis! Parabéns! Tchau, tchau! 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 Obrigado.